Faustão morreu? Notícia falsa dada pelo perfil de Milton Neves viraliza e jornalista procura a polícia. Milton Neves teve o celular hackeado e acionou a Polícia Civil de São Paulo. O renomado jornalista esportivo Milton Neves tomou uma atitude enérgica após ter seu aparelho celular hackeado. Conforme divulgado por um colunista de um site, Neves recorreu à Polícia Civil de São Paulo para lidar com essa invasão de privacidade. E os incidentes decorrentes dela. O episódio atingiu um ponto crítico quando o perfil de Milton Neves no Instagram foi utilizado para divulgar uma notícia falsa sobre o falecimento de Fausto Silva, o Faustão. Embora a informação tenha sido prontamente desmentida, a disseminação da falsa notícia gerou uma onda de repercussão nas redes sociais, causando grande comoção entre os seguidores e admiradores do apresentador. O episódio ressalta a importância de conscientizar o público sobre os riscos associados à disseminação de informações não verificadas e a necessidade de adotar medidas preventivas para garantir a segurança digital. Milton Neves procurou as autoridades. Diante dessa situação alarmante, Milton Neves decidiu agir. Buscando o respaldo das autoridades competentes para investigar o ocorrido e identificar os responsáveis por esse ato ilícito. O hackeamento de dispositivos eletrônicos e a disseminação de notícias falsas são questões sérias que afetam a segurança e a integridade das informações. Tanto para indivíduos quanto para a sociedade em geral. O episódio ressalta a importância de conscientizar o público sobre os riscos associados à disseminação de informações não verificadas e a necessidade de adotar medidas preventivas para garantir a segurança digital.